Olha, é o que eu faço Que noite a mais Manobla, mano, mano Manobla aí, João Vamos atrás Olha para mim Olha para trás Olha, olha o contrário Olha, olha o contrário Cuidado aí, olha o contrário Cuidado aí, olha o contrário Olha, olha o contrário Olha, olha o contrário Olha, olha o contrário Olha, olha o contrário Está aqui! Olha que arco! Olha que arco! E agora essa ampuia vira pela cama! Como direi? Como direi? Aperta aí! Que lançaram! Vamos lá. 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 Enquanto eu subi até a Dermotizante Parque Vê-se lá numa vez! Juro? Dermotizante Parque Vá numa vez! E depois chegas aqui Só desta vez Vai! Vai! Obre! Pronto! Vê-se aqui! Vê-se aqui! Vê-se aqui! Vê-se aqui! Vê-se aqui! Vá bem atrás! Vai! Vai! Vá! 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 P civ. Não consegue mais. Em chega! Em chega! Em 2021! vamo! Tôeles agora! Já vim só para trás, já vim para trás. Não, vai mais para trás, vai para trás. Ó Bruno, deixa ele ver, eu vim mais para trás. Não sobe para nada ali, não vai não. Vai para trás, Bruno. Vai para trás, vai para trás. Não vai bater nada. Vai, 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 vai até ficar, vai. Vai, 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 vai. Vem, 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 vem. Agora, 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 agora já estou já para além. Está bem atrás. A obra está preta, não é para lá. Ah, mas agora pode ir. Este é a minha punha, se for lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Só o chama ele. Só o chama nós aí. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha, está tudo para nós. Para nós. Está em parte, mano. Tchau, tchau.